Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni, Rodrigo Resenha E estamos aqui hoje para falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Loki A série do Disney+, que está aí saindo toda quinta-feira às 22h no streaming E aqui, óbvio que a gente vai trazer uma análise sobre esse episódio, possíveis teorias Então fica com a gente, fica comigo e com ele, o incrível, o mestre Soi, Joe Tu mesmo Vamos conversar sobre Loki Boa, nosso querido Josimar Carlos Então a dupla dinâmica, a dupla mais malete do Podiverso da Geek Está aqui hoje para falar sobre esse episódio Então é sempre bom lembrar você também que ainda não nos segue Nos siga nas redes sociais Aqui na descrição do podcast tem ali todos os links certinhos Mas é arroba multiverso.dageek E arroba resinha pós-créditos No Instagram, TikTok, YouTube, enfim Dá um Google, dá uma pesquisada ali na sua rede social favorita Certamente você vai nos encontrar Sem mais delongas, bora falar do episódio Josimar? Só bora, vamos lá Regustando séries Então é isso, sempre bom lembrar você que o alerta veio aí Tem spoiler, a gente não vai trazer uma opinião aqui sem spoilers Porque a gente tem adotado esse formato Até poder ser um pouco mais fidedigno com a nossa análise Com a nossa teoria sobre o que a gente está falando aqui Então se você ainda não assistiu o episódio E se importa com spoiler Dá uma esperadinha, pausa, salva o nosso podcast E retorna aqui depois Ou se você já assistiu e não se importa Beleza, segue com a gente, tudo certo E vamos em frente Um episódio que temos a dupla de Mobius Como sempre, a nossa dupla dinâmica Assim como Josimar e eu Eu e Josimar Nós somos o Loki e o Mobius Desse podcast Mas ele não inicia com eles O episódio foca muito neles ali Da Ravona e da Senhorita Minutos O episódio inicia com a Ravona e a Senhorita Minutos Lá em 1868 Se eu não me engano Entregando um pacotinho Para um jovem Dentro de uma casa E esse jovem ao longo do episódio Se mostra Um jovem mancebo Ah, tranquilo É, esse pequeno jovem Esse menino ali Inocente Nos mostra que é Victor Ou seja Uma variante De aquele que permanece Obviamente ali Interpretado pelo Jonathan Majors Que a gente já falava No nosso último episódio Será que ele vai aparecer? Será que ele não vai aparecer? Será que vamos cortar A tempo de tela dele Por toda a polêmica Fora a série Que está Que está tendo com ele Está ali no episódio Tem boa parte do episódio Ele aparece E inclusive Josimar Primeiramente O que é que acontece Nesse início do episódio A entrega daquele presente E se quiser comentar também O que era aquele presente E o que conecta Toda a história Então Meio que faz sentido Entender Aquele que permanece Por trás Da AVT E também a participação Ali do nosso Querido Jonathan Majors Como o Victor Time Então Esse começo aí Esse jovem mancebo Esse menininho Ele recebe nas mãos dele Da TVA E a partir dali Que ele começa a construir Várias coisas E por aí vai Que a gente vê lá depois Em 1893 Que é inclusive O título Desse episódio É quando Loki e Mobius Encontram com ele Lá Na feira E é a cena Inclusive Lá do final Do Homem e Formiga Aquela ceninha Primeiro vamos dizer Que nós acertamos Porque semana passada A gente falou Olha São seis episódios Só faltam quatro Então Pela lógica No próximo O terceiro Teria que ser Aquela busca Por Time Live Olha aí Olha aí Uma grande coisa Mas Acertamos Acertamos O que ia acontecer No próximo episódio Faz sentido E foi isso aqui Eu até falei Com o Rodrigo Que eu tinha uma teoria Uma teoria Que na minha cabeça Ela fica meio triste Mas eu vou deixá-la Um pouquinho pra frente Pra gente falar Mais alguma coisa Não sei se é uma teoria Não sei se de fato É uma teoria Mas tem uma coisa Que talvez Se não for muito bem construída Vai me frustrar um pouquinho Mas mais pra frente Eu falo Ou a gente fala agora Não sei Não, pode falar Ah, então já vamos mesclando Já vamos mesclando tudo Já vamos fazer Vamos embora Tá, vamos lá Ele recebe Esse bookzinho Caderninho da TVA E a partir dali Ele começa a construir As coisas Ele começa a fazer Umas coisas E tal E quando ele tá na feira Ele faz o tear O tear do tempo É isso, né? É isso o nome? Isso Que é a ferramenta Também que eles precisam Agora lá Pra consertar As ramificações E todo Alinhar toda A questão do tempo Pra que a TVA Não seja destruída, né? Sim Inclusive depois Mais pra frente A gente vê O que seria O primeiro protótipo O louco Errei a palavra Protótipo lá Da Daquela arma de podar, né? Que a Ravona pega lá Só que é gigante Ela tem que botar no pescoço Tipo um protótipo Da arma de podar Que ele também fez Aí a gente tem Alguns pontos Que é Sabe aquela parada De viagem no tempo Assim? Porque assim Ele não é Aquele que permanece Ele é uma variante Mas dá a entender Que ele ter pego Aquele caderninho Fez com que ele Virasse a variante Do aquele que permanece Porque a Ravona Interferiu Na linha do tempo Entregou um caderno Que não deveria Se entregue àquele menino Então basicamente Ele é uma variante Porque ele recebe Aquele caderno E ele vira Aquele que permanece Lá na frente Não sei há quantos anos Depois Que a gente conhece ele Lá naquele lugar Todo do final Da segunda temporada Esse seria um pouco Do sentido Só que daí vem aquele ponto Isso me fez refletir Que aquele que permanece Na realidade Ele possa Ele é Um grande de um ninguém Ele foi construído Porque algo disse Que ele era Extremamente poderoso Então Loki e a Sylvie Mataram ele Só que a gente precisa dele Então você volta lá Em 1860 Alguma coisa Entrega o caderninho Para o menino lá Porque a gente vai fazer A variante Daquele que permanece Lá e coisa e tal Só que Sabe aquela parada De viagem no tempo Que aquele que permanece Ele existiu Porque elas entregaram O caderno Para ele lá Sabe aquele looping Talvez ele não seja Aquilo que todo mundo queria Que ele somente Foi destinado a ser Porque eles acharam Não sei se eu estou conseguindo Explicar aqui Mas sabe Tipo Ele precisava existir Então a gente tem que voltar Lá no tempo E pegar o caderno Para ele Só que daí fica Naquele looping Sabe Elas fizeram ele Ser O que ele tinha que ser E se ele nunca Tinha que ser aquilo Sabe Tipo Elas criaram ele Mas elas criaram ele Para aqui Será que ele é Ferradão assim Ó Você tem que ser Pô A gente precisa dele Então vou voltar E vou entregar o caderno Para ele Então a gente acaba Criando aquilo Lá do futuro Só que a gente fez ele Então quem diz Que ele era tudo aquilo Que a gente está falando Agora que ele é Entendeu Sabe esse looping Dessa parada do tempo Tipo Que pô Eu volto no tempo Numa parada E o que eu quero impedir Só que eu mesmo Acabo fazendo Que o negócio aconteça E eu vou descobrir Que na realidade Aquilo só aconteceu No que eu interferi Nesse ponto assim Sabe Para mim Ficou parecendo Que ele não é Zé ninguém Que ele só existiu Porque elas acham Que ele tem que ser Aquilo no futuro Voltar e entregar O negócio para ele Então não sei Como eles vão construir Eu não sei Porque assim Eu acho Pode ser Não seja nem A Ravona Que arquitetou Tudo isso É a senhorita minutos E aí vem também Uma teoria minha Que eu espero Que não se cumpra Que o vilão Dessa temporada É o Will B Ah Então É o outro ponto Que eu ia falar Ele É o Ouro Boros O Ouro Boros Fica meio vazio Foi ele que escreveu O manual Foi? Exato Exato Aí o looping De novo Ele escreveu o manual O manual que depois lá Volta no passado É entregue para o cara Que vai virar o cara lá Que vai construir tudo Só que ele fica nesse looping Então tipo Quem é o Ouro Boros Nessa história? A gente já falou isso Que ele é o único cara Que não está sendo afetado Pelas coisas ali dentro Exato E tipo Fica esse que aí Quem de fato é esse cara? Já percebo se o Ouro Boros É o Aquele que permanece? Não sei É um pouco louco Pensar que Para mim assim O Ouro Boros Pode ter criado Ele criou o manual Então ele pode ter que ser o criador também da Senhorita Minutos Ou aquele que permanece Sim Porque eles falam que ele que criou Eles falam que ele que criou ela A Senhorita Minutos É isso que quer dizer Ele fala Ela fala que ele Ela fala que ele criou ela Então é aquilo que eu falei Ele criou ela Porque ele viu ela Então ela fala para ele Você que me criou Daí ele vai e cria É muito no negócio de looping De viagem no tempo Cara Que as coisas acontecem Simplesmente porque Você mesmo fez com que elas acontecessem Só que eu nem sei Aquele que permanece Aquele que permanece Ele precisava Que Ele já sabia tudo o que tinha acontecido Então E como aconteceu Meio que deixou o plano B Que independente Independente de se ele Ele morresse ou não A Senhorita Minutos deveria ir lá Ou no caso assim Se ele morresse Que foi o que aconteceu A Senhorita Minutos deveria ir lá Voltar no passado Tá Na tempo ali E entregar o caderno Para ele criança Então meio que mostra que Nunca foi um É um pouco diferente dos quadrinhos Se eu não me engano Que os quadrinhos O Victor Timely Ele Ele tem uma Uma super inteligência Que ele Ele faz Um protótipo De alguma coisa Que viaja Pelo multiverso E aí ele acaba Acessando o futuro E ele traz coisas do futuro Para o passado E causa essa impressão De meu Deus Um homem à frente Do seu tempo Que o Victor O Victor aqui É um bobalhão Exato É um bobalhão Por isso que eu acho Que não é a mesma Não é a mesma variante Do aquele que permanece Que a gente vê na primeira temporada Ou até pode ser Porque aquele Aquele que permanece Da primeira temporada Ele era bem bobalhão Sim Ele era né Ao desse episódio Aqui a gente já vê Que já existe uma certa mudança Nele De quando ele Ele joga a Ravona lá Junto com a outra E vai sozinho no barco Tem uma certa mudança Nele Ele parece um bobalhão E depois ele vai E planeja outra coisa E meio que trai elas Ele não quer parcerias Exato Então Tem uma coisa ali Eu acho que isso é um ponto Muito importante do episódio A gente vai acabar E esperar um pouco Para ver o que vai acontecer No próximo E entender Mas É uma boa análise Mas Josemaro O que te chamou mais atenção Nesse episódio ali Em relação Aos conflitos que teve Então a gente vê ali Que o O Victor Time Ele mostra lá O tier temporal Que é um protótipo A gente vê Que ele é um pouco Bobalhão E tal Diferente um pouco De uma impressão Que a gente tem De uma variante Do Kang Ou do aquele Que permanece A Senhorita Minutos Mostrando que Que é maligna Que quer tirar Todos Ou tudo Em volta Do Victor Time Ou aquele que permanece E ficar com ele Só para ela Mas também tem Além desses fatores Que só implicam Na questão Do Victor Time Tem o conflito Entre o Loki E a Sylvie E isso que é A melhor coisa Eu gostei bastante Também A briga deles No teleférico Lá foi Isso pega aquilo Que a gente já tinha falado Anteriormente Lá Daquela essência Do Loki maligno Meio que voltando E tal Que na realidade Era só um joguete dele Quão consciente Está o Loki Aqui Quão inconsciente Ele sabe das coisas Que são necessárias Para salvar Ele está fazendo coisas Para salvar outras pessoas E ele faz de tudo Nesse episódio Para isso Para que ela não mate Esse Time Ele também Entre aspas Aquele que permanece Que ela já matou Então ela quer matar ele Porque esse cara Vai provavelmente Virar aquele cara Lá que fez Muita merda Fez um monte de coisa E que vai ter Guerra Porque ainda se fala Sobre a guerra multiversal Que foi provocada Por uma das Variantes Que a gente Nem se sabe Se o aquele que permanece É a variante Que eles dizem Que provocou a guerra Usem Que é a variante De 800 anos atrás Acho que é isso Indica que Seria o Time Com aquele que permanece Mas na realidade A gente nem sabe Esse que fez Essa guerra Que fez tudo isso Na teoria Teria que ser o Kang Que vai aparecer Para a gente Que é ele Que faz essa guerra Multiversal Tudo para eliminar Todas as variantes dele E ficar somente ele Então eu não sei Como é que eles vão Como é que eles vão fazer isso Porque se esse Time Virar o Kang E continuar bobando Desse jeito Vai ser complicado Ter um Kang Desse jeito Mas não sei Como é que vão construir Isso daí Como é que vão fazer Esse ponto O Thanos Ele tem essa força Até hoje Por causa da forma Como o personagem agia Imponente Como ele agia Então não sei Processo Mas eu gostei Ela dá um voto Em tentar O que vai acontecer Aquele que permanece Foi Fim dos mundos Fim dos mundos Isso É o fim dos mundos E tá a caveirinha Sentada na cadeira A caveirinha Sentada na cadeira A caveirinha E o lugar O lugar tá desmoronando Tá desmoronando Como todo Fluxo temporal Então imagina A loucura Que tá acontecendo Então assim Muita coisa Muita coisa acontece Nesse episódio E acho que ele, se eu não me engano Talvez seja o episódio mais longo Dos três 54 minutos, é o mais longo dos três É o mais longo dos três, né Então por mais que ele tenha voltado no tempo Lá pra 1868 e depois pra 1893 Ele Avança muito a história Pro que vai acontecer no futuro Sim, de contas metade da temporada também Metade da temporada É um ótimo episódio de mente de temporada Tu pode dizer isso? Isso, isso Exato, e tem o plotzinho lá no final Desse episódio em relação a Senhorita Minutos, né Quando elas estão presas lá no fim dos tempos Exato E ela pega e fala que ele escolheu A pior pessoa pra ele trair A pessoa que sabe de coisas E se todo mundo descobrir Até você, ela fala pra Ravona Nem você vai acreditar Tem coisas aí escondidas Em relação ao aquele que permanece É por isso que eu falo E ela sabe um segredo, né E ela sabe um segredo do aquele que permanece É esse segredo que ela joga no ar ali Que provavelmente eles devem responder isso só no final da temporada É fato Mas convenhamos, né Esse segredo pra mim já tem nome e sobrenome É o relacionamento entre a Ravona e o aquele que permanece Ah, que é aquilo dos HQs, né Exato Pra quem lê os HQs Pra mim, pra quem lê os HQs Acho que também deve ter tido essa sensação De que eu penso que o aquele que permanece Teve uma relação com a Ravona E ele trouxe ela pra TVA Contra a vontade dela A típica história de amor, sabe Ele queria controlar tudo Queria ter tudo na mão dele Mas ele não queria perder o amor da vida dele Por exemplo Aí a Ravona daqui a pouco, né Tipo, ah, não concordava com ele E aí ele foi lá e fez o quê? Ele foi lá e limpou a cabeça dela Apagou as memórias dela E botou ela pra trabalhar como braço cheio de alternativa aí Sabe, esse é o segredo que Que a Senhora da Minutos falaria Que poderia deixar ela braba, assim Ela revoltada É que ela tinha uma vida Ela tinha uma... Teve uma relação com aquele que permanece E foi apagada, né E isso foi apagado E foi trocado pra... Isso é como todo mundo, né? Isso é como todo mundo que foi apagado, né? Exato, exato Não, a parte que foi apagada Ela sabe já Por causa da primeira temporada, né? Até... Mas ela sabe de onde que ela veio, né? Exatamente E eu acho que esse é o plot Que ela veio da mesma linha temporal Do Victor Timely Ou aquele que permanece Pode ser, pode ser Ou pode ser algo mais grandioso Porque assim A gente não sabe se vai ter assistência De uma terceira temporada Eu acho que... Mas a gente já falou aqui Que pra mim não teria necessidade Fez essa algo muito bombástica Assim, mas acho que Tem que ter algum acontecimento Muito grande Que vai levar pra frente Algum filme Alguma parada assim Eu sinto muito, né? Que desde o final da primeira temporada A essa segunda agora Eles são meio que fazendo A construção de uma preparação Pro Kang Precisa ter alguma coisa Muito grande aqui Mas eu acho que tipo Levar pra uma terceira temporada Eu acho que Eu não sei se tem necessidade Se vai arrastar muita coisa Mas tem que ter algo grande Que vai levar pra algum filme, sabe? Alguma consequência Que vai levar pra algum filme Porque precisa ter, né? Precisa ter algum Algum ganchinho Alguma parada aqui Porque não vai fazer muito sentido Mas arrastar pra uma temporada Não sei se vale a pena não Sinceramente Não sei se vale O Victor Timely Não necessariamente É uma... Porque se a gente parar pra pensar Quais são as cinco principais Variantes do Kang É aquele que permanece Três aparecem no final do Do Homem-Formiga, né? Exato As três O Egício lá Que eu esqueci o nome dele A Matute Isso Tem ele Qual que é os três Que aparecem no Homem-Formiga? Eu lembro tanto do filme Do Homem-Formiga Que eu já esqueci É o Ramatute E o Mortos Isso E o Mortos E um outro Kang A gente nem sabe Que mais sabe E um outro Kang Mas aí que tá Não aparece Não aparece o Victor Timely Que tá aqui Nem o Kang principal Nem o Kang principal Então seria os três E nem aquele que permanece Exato Então Que foi pra conta já Assim como essa Como a cena do Do Homem-Formiga Liga O episódio da segunda temporada Essa ceninha do conselho Dos Kangs Ela vai ter que se ligar Em um momento Em alguma coisa Provavelmente Vingadores Lá do Dinastia Kang Eu acho que essa ceninha Vai vir de lá Não faz sentido Se não vier de outro lugar Por isso que pega a gente Aquele ponto Que se de repente Acontecer alguma coisa Quando a gente tiver O julgamento Do Jonathan Majors E a Marvel pegar e falar Não Felizmente ele não vai ser mais Essa ceninha Vai ser regravada Porque era o ator ali Em todos os Kangs Em todas as variantes Era ele Se eles mudarem de ator Eles vão ter que regravar Essa cena pós-crédito Colocando o rosto Do outro ator Fazer de alguma maneira Porque se o ator Não permanecer Vai ter que fazer isso Porque essa cena Vai ter que fazer lógica Em alguma junção Todas as cenas pós-crédito Da Marvel Depois desses pontos Ela sempre se liga Em algum filme Em alguma série Na realidade Acho que a primeira Que ligou uma série Foi essa do Homem-Formiga Que foi a segunda temporada Do Loki E todas as outras Se eu não me engano Acho que são de filmes Que era de série Acho que é só essa mesmo Então tem que fazer sentido Mas acho que vai ser de lá Esses três seriam os principais Juntamente com o Kang Que seria o quarto Será que o quinto É o Timely? O quinto é aquele que permanece? E aquele que é o Homem-Formiga É Kang? Mas é ninguém, né? Eu acho que só vamos descobrir isso Com os próximos episódios de Loki Então não perca E não perca também O próximo episódio Esse Kutchan foi